Olá a toda diocese, estamos na segunda reunião do clero de 2022 e hoje no Centro de Ocesão de Formação o clero vai tratar em um dos temas o sínodo 2021-2023 e eu estou com o padre Lucas Pereira que é o representante do sínodo na nossa diocese. Padre Lucas, eu gostaria de saber qual que é o intuito dessa, de trazer o sínodo para essa reunião e também qual o significado do sínodo? O sínodo que o Papa deseja fazer no mundo inteiro e por isso que nós estamos hoje aqui discutindo é para uma igreja sinodal, a reflexão que a gente já está fazendo há algum tempo nas paróquias, através das assembleias paroquiais, dos encontros, é refletir um pouco sobre a vida da igreja ao longo do tempo, resgatar aquilo que está no santo evangelho de uma igreja de comunidade, que pensa a comunidade, que pensa a evangelização a partir da base que é a comunidade, por isso um dos temas principais do sínodo é a comunhão e a participação, resgatar um pouco o nosso batismo e colocar ele em prática na evangelização. O intuito de trazer esse tema para o clero é um pouco a menção daquilo que as paróquias estão fazendo, né? Se o povo está refletindo sobre este assunto, o clero também precisa refletir sobre este assunto, falar sobre essa questão que é importantíssima para o futuro da nossa igreja. Entre os assuntos abordados na reunião do clero, no período da tarde, está o Jubileu de Ouro e o Padre Machado que está à frente do nosso Jubileu, né? Que é a diocese que aí a partir do mês que vem já começa, já inicia o ano jubilar. Padre Machado, qual que é o cronograma daqui para frente? O que está sendo planejado? Na verdade nós temos uma equipe, né? Cada equipe, cada um cuida de uma parte. Então tem a parte de arquivo, de acervo, de imagens, a parte de encontros, de reuniões e eu estou junto com algumas pessoas responsáveis pela parte celebrativa do Jubileu. A abertura do nosso Jubileu vai acontecer no dia 3 de junho, às 20 horas, na Catedral de Humarama, com a presença de todos os padres, do clero, dos diáconos, do nosso bispo, Dom João também, nosso bispo emérito, Dom José e o povo de Deus que vai estar convidado. E a partir disso, então, ali naquele momento, e isso hoje à tarde a gente vai definir mais alguns detalhes sobre isso durante a reunião, nós teremos um momento em que o bispo vai dar a bênção, né? Numa vela, e essa vela vai ser acesa a partir do Sírio Pascal, que é a imagem do ressuscitado, né? E essa vela vai percorrer toda a diocese. O bispo vai fazer visita pastoral em todas as paróquias. Então o bispo vai ter aí um ano percorrendo essas paróquias, levando essa chama. E em cada paróquia que ele estiver, lá também vai ter uma vela, e daquela chama que o bispo leva, ele deixa um ponto de luz lá. E assim, quando terminarmos a visita pastoral, toda a diocese estará iluminada. E essas velas todas vão se encontrar novamente na grande festa jubilar, que vai acontecer no dia 16 de setembro de 2023. A diocese tem muito que valorizar toda essa história construída, e a partir dela, né? Firmarmos os nossos passos para aquilo que Deus tem reservado para nós pela frente. Então acho que é importante o nosso povo ficar atento aí, com as suas paróquias, com a diocese, para poder aproveitar de tudo e poder participar bem deste momento, né? São 50 anos de história, 50 anos de evangelização, e a gente acredita e afirma, e o nosso slogan diz isso também, né? Guiados pela força, pela sabedoria do Divino Espírito Santo. Certamente estaremos todos aguardando ansiosos para esse momento, e com certeza informaremos toda a diocese. Padre Machado, muito obrigada mais uma vez pela entrevista. Érica Bolonhesi, do Centro de Ocesano de Formação para a Diocese de Moarama. Érica Bolonhesi, do Centro de Ocesano de Formação para a Diocese de Moarama.